A opinião do senhor em relação a esse feriado, para a categoria inicialmente dos bancários, que seriam as quartas feiras incisas, eles trabalham meio expedientes, a partir desse projeto de lei, que já teve a primeira votação na Assembleia Legislativa, ele seria feriado bancário. Só que há uma discussão agora de ser feriado em todo o Estado do Rio. Primeiro, sobre o feriado bancário, qual a opinião do senhor? Ah, eu acho que seria... depende assim, porque o carnaval já tem quatro dias de feriado. Na verdade, é um dia de feriado. Na verdade, o carnaval só tem um dia, que é a terça-feira. Na verdade, é que está marcado como feriado na Folha. Pois é, é o único dia durante o carnaval que é feriado. Tem o sábado, que o pessoal tem uma grande parte que não trabalha sábado, o domingo também tem uma grande parte que não trabalha domingo, vem a segunda-feira e a terça-feira, que é o feriado. É segunda e quinta-feira, era para trabalhar, mas ninguém... É, não, mas aí há aquela compensação. Pode ser. Geralmente, quem trabalha compensa o carnaval, porque você compensa o teu trabalho semanas antes para você poder carnaval ficar em casa. Você não fica de graça. Sim, é. Você paga para isso, não é isso? Isso, é verdade. Porque, na verdade, o carnaval é meio. O carnaval é segunda e terça-feira que é feriado. Não, somente terça que é feriado. Sim, somente terça-feira. A discussão hoje que os bancários querem não trabalhar na metade dos expedientes da quarta-feira. E eles estão alegando uma série de... Que acham que não vale a pena, que eles abrem e fecham a agência. Existe a questão dos custos, a questão da segurança. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ah, eu acho que sim. Se for feriado mesmo, tem que ser para todos, né? Então... É verdade, né? Porque a mesma coisa... Eu não sei... Você trabalha ainda ou já está aposentado? Não, eu não trabalho. Trabalho. Você, na quarta-feira de cinza, você pega a meio-dia ou o teu setor lá libera? Ah, a gente pega lá a meio-dia. Porque eu trabalho com vendas, né? A gente vem lá... Então... Aí... Seria melhor para você ficar em casa direto, não é não? É... Já praticamente o dia já é meio perdido, né? Só uma pergunta. Como é que é geralmente o movimento na quarta-feira de cinza? O senhor trabalha com comércio, não é isso? Isso é. É fraco. Fraco, né? Não é fraco, é. Você acha que compensa pagar o funcionário luz, deslocamento, para trabalhar isso metade de dia? É, pois é. É um gasto muito alto, né? Para ficar só metade do dia, né? Porque aí... Acho que deveria ficar logo o feriado. O dia inteiro. É... E ainda tem a questão da segurança, né? Porque a cidade está parada, está movimentada. E você tem aquele risco ainda do assalto, né? Isso, ainda tem isso, é porque a cidade está meio parada e tem quase um movimento assim na rua, mas logicamente é um fechado e nem tudo está aberto e fica meio deserto, né? É, tem um debate que a gente tem feriados demais. Só que, de fato, como o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Janeiro, o estado de Janeiro, tem essa tradição do carnaval, que é o maior espetáculo da terra, quarta-feira tem a apuração na parte da tarde, que todo mundo para para escutar a apuração, quem ganhou a escola de samba, principalmente o pessoal da Baixada, que tem um monte de escola de samba tradicionais aí, que disputam os títulos todos os anos, pelo menos a minha opinião como cidadão é que deveria ser feriado geral. Se compensa, como o Nelson falou, talvez de uma outra forma, assim, né? No caso, Nelson, havendo feriado, não posso estar errado no meu entendimento, tá? Não haveria compensação como o caso da segunda-feira, tá? Eu estava pensando nisso aqui agora, pensando em feriado, feriado mesmo, né? Mas, assim, a gente tem experiência também, mundo afora, que às vezes a redução do horário de trabalho cria mais eficiência do que o cara trabalhar às vezes 8, 12, eu sou meio maluco, de vez em quando tem dia que eu trabalho 14, 16 horas, e depois a gente faz pior. Vamos liberar o Charles. Charles, mais alguma coisa? Ah, não, eu queria falar aí, então, que eu sei que você e a rádio aí, estou gostando muito aí, e o Adriano ainda não tinha ouvido ele não, ele só estava às terça-feiras aí, é. É. Quando eu não falho aqui, né, que aí tomo bronca e tal, mas aí... Ah, é porque eu ainda estou mais assim em casa hoje, aí na terça-feira, mas os outros me dizem assim, eu ouço mais, aí o Adriano ainda não tinha ouvido não, aí. Obrigado. Bom dia, né, tipo, rei um entrevistado diferente, né? É. Você quer mandar abraço pra alguém? Ah, quero mandar um abraço aí pra todo mundo que está aí, que é pra todo mundo aí de lá de lá, e pra vocês aí da rádio também. Boa, legal. Aí do Adriano também, aí estou gostando. Obrigado, obrigado mesmo. Tá, então eu vou te pedir um favor, posso? Pode, pode. Não me abandona não, hein, continua aqui na Tropical. Com certeza, com certeza. Todo dia Tropical e ação de... Tá ok? De 10 a meio-dia. Tô até gravando aqui no celular o programa. Oh, que legal, obrigado. Obrigado. Eu tenho essa mania, eu gravo? Sim, aí depois eu ouço também. Ah, legal, legal. Aí eu gravo, aí estou gravando entrevista aí do Adriano também, muito bom mesmo aí. Tá, valeu, Charles. Olha, muito obrigado. Eu queria que você participasse mais vezes com a gente, tá ok? Ah, com certeza, com certeza. O problema é que eu amo mesmo, eu gosto de vocês aí, tá? Valeu, muito obrigado. Tá, tchau, hein. Tchau, tchau, tchau. Bom. Tchau, tchau. Tchau.